Eu tava vendo um vídeo Eu tava vendo um vídeo americano, aqueles vídeo-ensaio, do cara falando por que a humanidade esquece tão rápido de pandemias e essas coisas? Aí eu não entendi nada que ele falou, mas achei interessante essa premisa. Porque ele tava falando em inglês. Eu não entendi nada que ele falou, mas eu tô zoando. O cara é um maluco, não sabe nada, sobre nada mesmo. Ele realmente não sabe nada. Não, mas realmente é curioso se tu pensar. Pô, a humanidade esquece mesmo. Mas a gente tá literalmente falando agora, então não esquecemos. É, não, mas... Quebrei todo o argumento desse vídeo. Em duas palavras. E tu tá com um explosivo na porta? Eu acho que tem que lançar um vídeo-ensaio sobre por que a gente vê vídeo-ensaio e não lembra de nada do que viu. Qual é? Não fala assim dos vídeo-ensaios que eles mudam vidas. Cara, eu acho que ele vai fazendo um paralelo com obras apocalípticas. Eu acho que ele vai fazendo. É porque eu tô juntando com outros vídeos-ensaios que eu vi na cabeça, tá ligado? Que eu vi na cabeça. A ordem, a ordem, a ordem que eu falei ficou estranha. O Júlio não viu na real nada. Ele é tudo criado na mente dele. E aí, cara... E aí, cara...